Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 galera, dando sequência a nossa série A Fazenda de John Marston. A Fazenda de John Marston está de volta, ela deu uma pausa galera, e estamos agora dando sequência as nossas histórias criadas aqui no canal exclusivas, tá? São histórias que não pertencem ao jogo. Eu gravo já depois do jogo ter sido zerado no epílogo, histórias criadas da minha cabeça, mas usando personagens do jogo. Estamos aqui com o John Marston, que é o protagonista da nossa história, montando aqui a égua dele, um puro sangue inglês galera, a Rachel. E no episódio passado nós chegamos aqui na cidade de Valentine para vender cavalos e gado galera, que a gente acabou tomando aí dos bandidos dos Old Riscos. A gente invadiu aí um reduto deles e acabou ficando com o gado e o cavalo. A gente trouxe para cá para vender e agora está de noite, John Marston vai passar o tempo aqui na cidade, esperar amanhecer aqui em Valentine e a gente vai sair galera para domar cavalo e também para procurar o cavalo Gipsy Cobb Creme do Capitão Monroe. Cavalo que fugiu dele, ele perdeu esse cavalo e está oferecendo uma recompensa para quem encontrar esse cavalo valioso galera, cavalo lindo e valioso que está por aí. Então o John Marston quer obviamente encontrar esse cavalo, mas assim de noite não é legal sair por aí, então a gente vai passar a noite aqui em Valentine. Já vou pedindo aquele like para vocês, sejam bem-vindos ao meu canal, mais uma gameplay imersiva daquela que você vem junto, a gente curte cada detalhezinho do jogo. Vou entrar aqui no mercado para comprar algumas coisas e você é muito bem-vindo aqui. Vamos deixar o like galera, os meus vídeos não estão chegando nem a mil likes. É um canal aí de quase 350 mil inscritos. As visualizações costumam bater 10 mil visualizações, mas não dá nem mil likes galera. E é com o like que você ajuda justamente a eu ganhar mais visualização. É o seu like que faz com que o YouTube divulgue mais o meu vídeo. Então, e é de graça galera, é só uma questão de boa vontade. Aperta esse botãozinho por favor. Vamos tentar pelo menos chegar a mil galera. É, tá muito baixo a quantidade de likes. Obrigado, senhor. É, o que que você tem aí? Eu posso dar uma olhada? Não, assim, eu vou olhar na prateleira que é melhor. Vamos dar uma olhada aqui na prateleira galera. Olha aí, nós temos aqui café em pó, não, não vou tomar café. Brilhantina, não. Eu queria um queijinho galera. Salmão enlatado, estraga rápido hein. Deixa eu ver aqui, pão. Milho, milho. Vou comprar milho. Pêssego enlatado também. Rum de guarma. Não, eu até já tenho tanto que não dá nem para levar. Olha o que mais tem aí na lojinha do cara. Eu gosto dessas embalagens galera, muito bem feitas. Grilos vivos. Olha aí galera, para comprar para pescaria. Minhocas. Vou levar. Quem sabe eu não encontro um belo dum. Olha aí para o cavalo galera, vamos comprar maçã. 40 centavos. Está caro a maçã hein. Pera. Vou levar pera também, o cavalo adora. Cenoura galera. Cenoura o cavalo adora. Só que a gente encontra por aí né. Opa, isso aí não é cenoura que eu estou levando aqui. Milho. Cavalo também come, vamos levar milho. E cenoura. Cenoura acho que é a comida que o cavalo mais gosta. Vamos levar o máximo que der, já deu. Olho para armas. Opa, levei mais milho. Não tem problema não. Olho para as armas, eu já estou lotado galera. Tem um relógio aqui a venda, é? Olha, um relógio de bolso a venda. E cadê o meu queijinho? Eu quero um queijinho aqui. Cadê? Quero comprar esse queijo aqui moço. Oh, está aqui. Comprar pedaço de queijo. Agora sim, vou comprar mais um. Pronto, o dinheiro já foi pago galera. Boa noite aí, obrigado hein. Bom trabalho aí para você. Então galera, vamos deixar a loja aí do Mercador. Continua muito de noite. A gente vai fazer domas de cavalo e vamos sair de manhã. Não resta muita coisa para fazer aqui galera. Existem dois salões na cidade, é uma cidade pequenininha, mas ela tem dois salões hein. E ali é o banco. E vamos entrar no salão? Olha aí, olha aí cara. Esse cara é um bêbado, vou deixar para lá galera. Só um bêbado. Ah, ele quer um duelo. Ele quer duelo galera. É mole, eu queria entrar só para tomar um drink. Vai rolar um duelo. O cara está bêbado. O cara está bêbado. Me chamou para um duelo e olha aí. Nem precisei atirar nele né galera. É um palhaço. Vamos lá. O outro ficou parado olhando. Será que agora eu consigo entrar? Vai, passa cara. Eu não quero ninguém esbarrando em mim. Está difícil hein. Quero entrar sem confusão. Ô senhora, tudo bom? Que multidão galera. Difícil entrar aqui no bar hein. Opa. Não esbarre em mim não senhor. Ninguém esbarre em ninguém. Ninguém esbarre em ninguém. Senão vira tiroteio. Eu sei como é que funciona. Ih, aquele cara chato ali galera. Vamos lá, vamos. Olha aí. Esse ermitão aí, sei lá, caçador. Vou comer umas amêndoas aqui. Com licença senhor. É. Quero beber uma cerveja por favor. Cocô? Nossa, ele comeu cocô. Por isso que ele ficou assim. Comeu cocô galera. O cara não é da cidade né. O cara mora nas montanhas. Sei lá, olha aí. Você vê que ele mora no... Na natureza. Olha aí. O cara se veste com pedra de animal. Da cabeça aos pés. Não, você é maluco sim. Tá. Você é maluco sim. Uma senhora bonita ali atrás. Tá olhando ele falando, prestando atenção nele. Então acabou o seu papo furado aí. Licença senhor, vou dar uma volta por aí. Olha aí. Olha aí. Essa hora galera. Olha aí. Galera já caindo de bêbada por aí. A galera do poker. O barbeiro tá aí esperando um cliente. Mas se vocês olharem pra cara do John Marston, ele não é muito de cabeleireiro né. Ele não é um cara que cuida da aparência. Olha isso. John Marston tem uma cara largada, suja galera. Esse cabelo dele encebado aí. Que nunca pegou uma tesoura. Olha aí. John Marston... Não é muito cuidadoso consigo mesmo né. Vamos sair do salão galera. Começando a amanhecer hein. Olha o céu já tá começando a clarear. Daqui a pouco a gente vai sair pra domar o cara bêbado que eu nem precisei matar. Ainda tá aqui morto aqui no chão. Acho que ele tá desmaiado. Mas desmaiou na lama mano né. Olha mais um bêbado. Nessa hora a cidade só tem bêbado galera. Esse cara aí da frente também tá andando torto hein. Olha aí ó. Vamos entrar na delegacia de polícia galera. Vamos ver se tem alguém atrás das grades aí. Olha só. A gente que prendeu essa mulher. Ele é... L. N. Swan galera. A gente prendeu ela acho que se eu não me engano. Ou com a ajuda da senhorita Edler. Porque a senhorita Edler virou. Vamos cumprimentar. Então... Como é isso aqui? O chão é tão suco que uma... Fluffy White Cloud. E a comida... Eu não lembro o que ela fez galera. Essa casa é muito mais confortável que qualquer hotel fantástico em Saint Denis. Como você acha que é isso? Você idiota. Então tá aí galera. E aqui tem... Benedict Albright galera. Também não lembro mais. Mas ele é alguém que a gente prendeu. Tanto que tem aí o nome galera. Então assim são... Prisioneiros. Vamos sair daqui senão o xerife reclama. Benedict Albright não é o médico galera. Não é aquele médico que matava as pessoas envenenadas. Vendendo os remédios miraculosos. Que na verdade não eram miraculosos. Não lembro. Acho que era isso. É legal galera. A gente vai escolher todos esses detalhes do jogo. É um jogo muito rico em detalhes. Então vamos lá pegar a Rachel galera. Que já amanheceu. Vamos lá Rachel. E olha o que eu comprei pra você Rachel. Vamos dar galera pra ela cenoura né. Tá aí ó. Cenoura pra Rachel. Pra começar o dia bem né. E vambora galera. Vamos domar cavalos aí. Vamos domar cavalos aí. Desculpa senhor. Já veio o trem bloquear minha passagem. Esse trem. Já bloqueou a minha passagem tantas vezes. Que eu nem sei mais dizer quantas vezes. Vamos aqui por baixo. Estamos de volta aí na área. Bem galera. Bem galera. Vamos pegar por aqui ó. E a gente vai pra essas planícies aqui. Em Heartlands. Que tem cavalos lá. Olha aí o sol subindo. De manhã né. Não tem sido mais uma área perigosa aqui galera. Quase não tem tido problema nessa área. Os saqueadores. Não é. Os Old Riscos é que atuavam aqui nessa área. Mas. Cada vez mais fracos. No episódio passado a gente ajudou a meio que exterminar com eles. Poeira galera. Olha aí. Difícil de ver hein. Difícil de achar cavalo. Servo. Cenário bonito. Aí do lado esquerdo são as rochosas né. As montanhas rochosas. Cavalo ali? Antilocapras galera. Não. Vamos ver se a gente dá sorte galera. As vezes a gente acha muito cavalo por aí. As vezes não acha nada. Mas na verdade. Eu tenho que ir pra região lá do Monte Champa. Procurar o cavalo do Capitão Monroe. Mas aqui fica tão perto de Valentine que eu resolvi dar um pulinho aqui. Porque aqui é uma área que dá cavalo selvagem. Mas pelo jeito. Acho que não vai rolar hein. Coiote. É uma região muito boa aqui galera. Não tem animais perigosos ali. Os bisões ó. Os bisões estão sempre ali. É um rebanho bem grande de bisão. Aqui não dá o urso. Nem o negro. Nem o cinzento. Não dá lobo. Não dá puma. Que são os três animais agressivos aí. Desse jogo. Tirando os jacarés né. Mas os jacarés só ficam onde tem água. E aqui também não tem. Acho que nem cobra galera. Acho que nem cobra tem aqui nessa área. É uma área que não tem nenhum, nenhum animal perigoso. Realmente. Coiote acho que é o predador máximo aqui. E pelo jeito galera. A gente não vai achar cavalo aqui não. Opa. Opa. Aqui vocês podem ver que toda a vida vem beber água aqui nesse riacho. Riachozinho quase seco galera. Riacho fraco. Opa. Tá ali galera. Nossos cavalos. Se eu não me engano são dois mustangs hein. Vamos chegar mais perto pra ter certeza. Mas só de bater o olho. Opa. Acho que são três mustangs. Vamos embora. Mustang é bom que o Mustang vale um pouco mais. Esse aqui com certeza é um Mustang. Aquele ali é o único que eu tô na dúvida. Mas acho que é também. Um bom achado hein galera. Mustang. Mustang. E Mustang. São três mustangs. Vamos de laço. Quatro mustangs hein galera. O que é isso? Cinco mustangs? É isso mesmo? Cinco mustangs. Acho que eu nunca tinha visto isso hein. Cinco mustangs. Tô até na dúvida aí de qual pegar. Eu vou tentar pegar mais de um galera. Começar com cinza vai. Vai você. Se atrasou. Uou. 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 Opa amigão. Calminha aí. Calminha. Calminha. Uou. 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 A macia aí a fera. Opa. Calmou. Calmou hein. Então tá aí semi-domesticado. Ainda não é domado por mim. Vamos ver se eu acho os outros galera. Vamos tentar não perder os outros de vista. Pra ver se eu consigo domar mais. Mas o problema é que eles meio que quando somem da nossa vista. Eles acabam des-spawnando. Então. Vai ter uma pessoa enterrada aqui ó. Nessa árvore. Acho que tem um ali né. Tá ali. Eles foram pra lá galera. Vamos manter então eles sobre vigilância. Estão ali eles. Não des-spawnaram. Eu só quero vincular com esse pra poder pegar o outro. Vou dar uma cenourinha aqui pra ele hein. Vai mais uma. 80 centavos. Não vale a pena não. Gastar 80 centavos pra ganhar acho que 4 ou 5. O lucro fica pequeno hein. Vamos fazer carinho nele. Belo cavalo. Eu vou escovar. Vamos escovar. Tá aí galera. Vinculou. Show. Agora ele já obedece meu chamado. Eu posso agora domar o outro. Vamos lá. Foi. Olha aí que bonito. Bonitão. Ô garotão. Vem cá. Vem cá. Vamos. Uou. Uou pedra. Tá aí galera. Deixa eu chamar o outro. Cadê ele? Já vem ele. Já atende meu chamado. Assim como a Rachel. Vambora. Vamos provar a lantane que é logo ali. Vamos vender. Então tá aí galera. O domador aí de cavalo. Com o laço na mão. John Marston aí. Usando pra. Pra foto. Olha aí. Olha aí que bonito galera. Uhul. Pena que o sol não bateu ó. Senão ia ficar bem bonito aqui a cena. O sol não tá pegando. Aí ficou escuro ó. Ele tá meio que na sombra. O sol tá vindo de trás ó. Se ele estivesse fazendo isso de frente ia ficar lindo. Guardar o laço e vambora. Vamos pra valentine. Vamos vender esse mustang aqui. Vamos vender esse mustang aqui. Então galera. Vinculou agora com esse. O que que acontece? No jogo. Sem usar mods. Sem nada. Você só consegue ter o seu cavalo principal ativo. E mais um secundário com você. No caso. A Rachel é o meu cavalo. E o secundário agora é esse. Que eu tô montando o marrom. O cinza galera. O que aconteceu com o cinza? O cinza era meu secundário. Mas como vinculei agora com o marrom. Eu desvinculei com o cinza. Mas ele ainda está obedecendo o meu chamado. De me seguir. Então. Se eu não fizer mais nada. Ele vai continuar me seguindo. A única forma de eu vender os dois galera. É. Quando eu chegar lá. Eu vou ter que montar no cinza. E vender o cinza primeiro. Se eu vender primeiro o marrom. Quando eu sair do estábulo. O cinza já vai ter ido embora. Ou desespawnado. Entendeu? Uma travadinha aqui. Chegando em Valentine. Opa. Que susto. E vamos que vamos. Estação de trem. Um lugar aí para embarque e desembarque de animais. Já que Valentine vive da pecuária aí galera. Principalmente venda de ovelhas. E aí. Aqui já é a área de leilão galera. Leilão de ovelhas. Outros animais também. Mas também a maioria ovelha. Parece que tem muita criação de ovelha em volta de Valentine. Olha aí. Tudo isso aqui é da área de leilão. Aqui galera. É um pequeno circo. É um teatrozinho. Uma tenda que tem um teatrozinho. Um espetáculo. Dá para assistir. Dá para entrar, pagar e assistir. O espetáculo que acontece dentro dessa tenda. Aí olha o acampamento da galera que trabalha aí nessa tenda. Uma galera meio... Nômade. Aqui é o hotel. Aqui é a forca da cidade. Aqui que as pessoas são enforcadas. E ali é o estábulo. Aqui é o açougueiro. E essa casinha aqui da esquina galera. É uma casinha que estava em construção na história do jogo. E depois quando você vai para o epílogo. Ela já está pronta. Isso que é legal. E é um restaurante. Olha aí. Comida servida todos os dias. Restaurante de Valentine. Legal, né? Então vamos lá galera. Vamos ver se vai dar certo aí essa coisa dos dois cavalos. Opa, não. Eu falei que... Ai meu Deus. Eu falei que... Nossa, eu tinha que vender o outro primeiro. Vamos ver o que vai rolar galera. Ó. Mustang é um cavalo que vale mais. 5,20. Não é nada mal. Só que eu acho que eu tinha que ter vendido o outro primeiro. Eu tinha dito para vocês. Mas não deu errado não galera. Olha aí. Deu certo, tá? Então tanto faz. Desde que ele esteja te seguindo ele continua. Então a gente vendeu um Mustang. Esse aqui galera. Vale a pena... Ai, ai, ai. Vale a pena vincular antes de vender. Vocês vão ver isso. Até bom que vocês vão ver. O valor dele... Não, tá aí. 5,20. Porque assim, quanto mais vínculo, mais o cavalo vale galera. É... Como ele desvinculou comigo... Eu achei que ele fosse voltar para o valor padrão. Mas ele tá vínculo 1 ainda. Então... Tá valendo 5,20. Vou vender. Foram 10,40 dólares aí. Dinheirinho muito bom galera. Muito bom. E é isso pessoal. Vou encerrando o vídeo aqui. No restaurante. Vamos ver se a comida daqui é boa. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Tipo de gameplay aí. Diferente. Imersivo. Fazendo as coisas aí. Com detalhes. Para vocês verem bem tudo. Por favor, deixe o like. Vamos tentar fazer esse like subir galera. Não tá chegando nem a mil. Como eu falei no início do vídeo. Tá número muito baixo de likes. Isso tá derrubando as minhas visualizações. Muito obrigado. Lembrando que o like é de graça. É apenas um gesto de boa vontade. É clicar no botão. Você vai estar ajudando aí um pai de família. Muito obrigado galera. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu. O que é isso?